Então, esse conteúdo de internet é um conteúdo que é utilizado para qualquer banca e qualquer concurso de tribunal. Quando eu falo em tribunal, quais são as bancas? FCC, Fundação Getúlio Varga, Sebrasp. São as três principais bancas que trabalham em tribunais. Beleza? Então, mesclam questões de julgamento certo e errado com questões de múltipla escolha. Não tem problema. O conteúdo que eu coloquei vai servir para qualquer tipo de desafio. Beleza? Quando eu penso em internet, eu estou pensando na grande realidade. Deixa ele sair ali para eu poder mexer no computador. Eu estou pensando na grande realidade do nosso dia a dia. Porque internet é tudo o que eu uso hoje. O que é interessante? A internet, ela é uma rede pública ou privada? Vamos lá, não escutei. A internet é uma rede pública ou privada? Pública. Ela é pública porque ela é de graça ou porque qualquer um pode acessar? Qualquer um pode acessar. Essa é a ideia principal. Diferente da intranet. Porque a intranet, ela é uma rede privada. O acesso é liberado ou o acesso é restrito? Acesso restrito. Você tem intranet em casa ou geralmente é uma empresa? Empresa, não é? Empresa. Beleza. E a intranet, ela é um tipo de rede, por exemplo, Por exemplo, que é o acesso do lado de dentro ou do lado de fora da empresa? De dentro, não é? Então eu vou chamar de rede interna. Beleza? A própria parte da palavra intranet, esse prefixo intra quer dizer dentro. E o net quer dizer rede. Internet, play. Esse prefixo aqui, inter, quer dizer o quê? Global. E net quer dizer o quê? Rede. Agora, a internet é uma única rede? Ou ela é uma reunião de redes? Reunião de redes. Reunião de redes. Isso aqui é interessante. Se houver uma guerra nuclear, a intranet sobrevive ou acaba? Para e pensa. Caraca, houve uma guerra nuclear, houve um ataque nuclear, a internet acabou. É isso? Lembra que Hirojime Nakazaki, né? Não sofreram um ataque nuclear? Se houver uma guerra nuclear na Rússia, na Ucrânia, nos Estados Unidos a internet funciona. Se houver uma guerra nuclear no Japão, na Argentina, a internet funciona. E essa questão já caiu em tribunal. A internet, gente, como ela é uma reunião de redes públicas, ela sobrevive a ataques nucleares, porque não é uma única rede. Deu para entender isso? Sim ou não? Beleza? Alguém falou não? Sim, né? Beleza. Então, coloca aqui assim, suporta ataque nuclear. Por que você falou isso, Play? Eu falei isso? Porque muitos de nós, quando ouvimos ataque nuclear, guerra nuclear, a gente imagina que a Terra vai desintegrar, né? Não, é uma coisa local. Como a internet é global, a internet continua funcionando. Eu posso dizer que a intranet, ela é uma internet privada? Sim ou não? A intranet, ela é uma internet privada? Sim ou não? Sim, esse é um conceito. Por que Play? Porque os serviços da internet, eu uso na intranet. Serviços Play, e-mail, tem o e-mail na internet, tem e-mail na intranet. Eu tenho... Oi? Eu estou escutando alguém me chamando. Ninguém está me chamando, né? Protocolos. Os protocolos da internet são os mesmos protocolos da intranet. Programas. Os mesmos programas da internet são os programas da intranet. Quando eu falo programas, o principal programa que eu uso na internet são os navegadores. Ok? Sobre isso, sim ou não? Beleza? Beleza, Play. Então, ó, serviços, protocolos e programas iguais. Por isso que eu posso considerar uma internet privada. Alguma dúvida até aí? Sim ou não? Não.